A sensação é incrível pensando na qualidade dos jurados que avaliaram, inclusive as outras startups que estavam competindo com a gente pelo prêmio. Enfim, a sensação é sensacional, é muito bom. Eu espero, bom, maior penetração no mercado de eventos, porque o público aqui foi extremamente qualificado na área de eventos, que é um dos nossos focos, é trabalhar com os organizadores de eventos. E, bom, crescimento normal que esse prêmio pode trazer para a gente, de exposição, enfim, conseguir novos clientes, novos parceiros. Até agora, em cinco minutos após o prêmio, eu já consegui fazer vários bons contatos que eu acho que vão gerar bons frutos para a gente.